Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem meus amigos? Estamos aqui, deixa eu arrumar aqui o cabelo, o chapéu deixou o cabelo meio torto. Então estamos aqui no Museu do Holocausto, conforme eu estava fazendo a filmagem alguns minutinhos atrás, e esse local, olha só, é um dos locais mais visitados aqui em Israel, Museu do Holocausto. Muitos grupos estiveram aqui hoje pela manhã, durante todo o dia, Israel está super lotado, e já falei com algumas pessoas sobre esse museu, o que acharam, e agora eu estou aqui com a dona Marise, e dona Marise, que a senhora tenha relatado essa visita ao Museu do Holocausto, eu sei que é impactante, eu já estive diversas vezes, e a gente se sensibiliza com tantas atrocidades que aconteceram contra o povo de judeu, tanta injustiça, mas o que a senhora entendeu ao visitar esse museu? Bem, como o seu Joelson falou, realmente é impactante, para não dizer chocante, mas retrata fielmente toda a história do Holocausto, tudo o que ocorreu, em detalhes até, com muitas fotos, muitos escritos originais, muitas peças que foram recuperadas após o Holocausto, muitas pelos sobreviventes e outras por pessoas que foram até o local e trouxeram de lá peças que provam que o Holocausto existiu. São imagens fortes, mas vocês precisam ver para poder entender como que pode um ser humano como Hitler ter coragem de fazer tal atrocidade com pessoas que eram diferentes dele. A ideia de Hitler era purificar a raça e com isso ele destruiu a raça judia, ciganos, negros, tudo o que fugia da raça ariana foi destruída, mas Deus está com Israel. Tentou destruir, né? Tentou destruir Israel. Não conseguiu. Não conseguiu. Entendeu? Então hoje Israel se levantou, Israel é grande, Israel é lindo, é forte, é corajoso e não, Israel é eterno, Israel é a cidade de Deus, o povo de Israel é a cidade de Deus e você que é cristão, que tem amor por Israel, deve vir para cá, para conhecer esses lugares. Nós, nesses 18 dias de viagem para cá, viajamos, fomos para tantos lugares históricos, lugares que marcam profundamente a nossa alma. Todo cristão deveria vir para Israel e todo ser humano deveria vir para o Museu do Holocausto, porque é marcante, você nunca mais vai esquecer o que você vê aqui. Portanto, viaje conosco, procure a VPI, Terra Santa Turismo, ligue lá, fale com o seu Joel, sou com a dona Madalena e venha para cá, vai valer a pena. É para isso que a gente vive, é para poder conhecer tudo isso, isso nos engrandece, nos enriquece como ser humanos. Então, viaje conosco. Obrigado, dona Marise. Estou aqui com a pastora Goretti. Pastora Goretti, é a primeira vez que a senhora, é a primeira vez que a senhora está aqui no Museu do Holocausto? Sim, é a primeira vez. Eu sei que é impactante, mas com as suas palavras, que a senhora entendeu de estar aqui nesse lugar, pastora. Bom, assim, eu me senti muito emocionada lá dentro, chorei bastante. É uma história muito forte dos judeus. Tudo que eles passaram, o que fizeram com eles, é uma coisa impressionante. A força desse povo, a garra desse povo de lutar e voltar novamente aqui para Israel. Eu fiquei impactada com a história. Me emocionei muito lá, por várias vezes me peguei chorando, porque é uma história muito triste, mas é uma história muito forte, de garra, de força, de um povo vitorioso. É isso que eu tenho para dizer. Obrigado, pastora Goretti. Cada um com a sua história. Dona Marli, por favor. O que a senhora entendeu, achou, sobre esse Museu do Holocausto, essa visita? É a primeira vez que a senhora vem aqui, no Museu do Holocausto? Sim, é a primeira vez. E eu achei incrível, porque, assim, é completo, né? O documentário que eles têm no Museu, que eu já vi muitos filmes, mas aqui eu, assim, toda vez que eu assisto um filme do Holocausto, eu choro. Mas, dessa vez, eu fui segurando, segurando, que é muito forte mesmo. Tem a história todinha da história dos judeus, né? E é muito importante as pessoas virem aqui e verem a história dos judeus para entender o que Israel representa no mundo todo, o que os judeus representam. Que eles são verdadeiros heróis, né? Que passaram por toda essa luta, por todo esse sofrimento. Então, acho que vale a pena a pessoa vir e assistir tudo e ver tudo o que acontece em Israel. Então, viaje conosco. Obrigado, dona Marli. Alguns amigos aqui já estão entregando aqui o seu radinho do áudio. E, realmente, é muito forte. O que a senhora achou dessa visita aqui ao Museu do Holocausto? Nossa, foi, assim, impactante, viu, né? É, dona Marli. Eu achei, assim, muito forte, né? Você saber de tudo o que aconteceu. Apesar dos filmes que passam, né? Mas, aqui, é uma coisa, assim, a realidade, não é? Bem forte mesmo. Eu achei, não vou dizer que é lindo, porque não é lindo, entendeu? Mas, foi uma coisa impactante, assim, bem, né? Bem forte. Principalmente das crianças, lá, né? Das crianças foi bem, bem forte mesmo. Ficou todo mundo triste. A gente fica meio triste, né? Mas, foi sério. Mas, foi legal. Nossa, maravilhoso. Eu nunca tinha visto. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Vou ver algumas amigas aqui. E, seu Marcos, o que o senhor achou dessa visita aí ao Museu Jeolocal? Muito bacana, hein? O que mais chamou a atenção do senhor? Pra mim, o que mais me chamou a atenção foi que os judeus, eu não sabia disso, que os judeus lutaram ainda contra os nazistas. Teve um grupo de jovens que lutou contra os nazistas. E eles se armaram. Eles perderam, lógico. Eles acabaram morrendo. Mas, teve alguém que reagiu. Porque, a gente vê nas filmagens, na lista de Xing e outros filmes que tem, que os judeus só abaixaram a cabeça e morreram que nem carneiro. E, ali, tu vê que não. Que não foi todos. Que teve um grupo de jovens que se uniu e lutou contra. Muito bacana. Gostei muito. Obrigado, seu Marcos. Então, meus amigos. Aqui, então, o Museu do Holocausto. Acabamos de fazer a nossa visita. E, eu estou falando com algumas pessoas. Elisa, o que você achou dessa visita? Ao Museu do Holocausto. Eu sei que é impactante. É impactante. Mas, com as suas palavras. É essa a palavra. A palavra é essa. É impactante. Porque, às vezes, a gente... A gente já ouviu falar do Holocausto. Mas, quando a gente vive, visualiza, participa, está em locos, num museu como esse, em que retrata tão fielmente, mostra tão claramente tudo o que aconteceu, é sem palavras. É muito bom estar aqui. É cultural, histórico, como eu falei, né? E é espiritual também. Obrigado, Dona Elis. Você vê, quando as pessoas relatam, há um choque, assim, na voz, na maneira de se expressar, porque, realmente, faz a gente refletir muito na nossa vida. em tanta atrocidade, em tanta crueldade que o povo de Israel sofreu na época da Segunda Guerra Mundial, do sofrimento, da perseguição. E eu vou falar com alguns amigos aqui. Estou com o Sr. Wilson. O que o senhor achou dessa visita ao Museu do Holocausto, Sr. Wilson? Eu não fugava, não porque eu não... Ah, ok. Eu não gostei muito do... Não gostou do... Não, gostei da história, mas as duas cenas ali tem muita força. Algumas cenas? É, isso. Então, se eu for falar, eu não vou dar... O senhor vai falar justamente isso, chocou, senhor. Não choque a todo mundo. Mas fica à vontade. É, algumas pessoas não querem falar porque ficam sem jeito de como relatar tanta crueldade. Isso. É terrível que vá. A gente não sabe, não acredita como um ser humano é capaz de fazer isso aí. Cometer tamanha atrocidade, né? Eu entendo. Eu entendo. Tá bom? Obrigado, Sr. Wilson. Bom, é... O que a senhora achou dessa visita? Não. Ao Museu do Holocausto, eu sei que é impactante. As pessoas saem de lá impactadas, mas com as suas palavras. É por isso que eu não queria nem falar, porque a gente... É uma coisa muito forte, né? Nós vimos filmes, já ouvimos tanta coisa sobre o Holocausto, mas presenciar tudo aquilo que nós presenciamos aqui dentro, todos os objetos, as fotos, os filmes, toda a história contada de judeus, né? Para nós, é muito forte, muito impactante. Uma coisa interessante que eu e a Renata, nós estávamos conversando antes de chegarmos na nossa excursão, e ela falou assim, nós tivermos um dia livre, uma tarde livre, vamos lá no Museu do Holocausto, porque eu não acho que está incluído, né? E a nossa surpresa hoje foi saber que a gente vinha para cá, que era uma coisa que a gente queria muito fazer, nós íamos fazer até sozinha, né? Para testemunharmos assim aquilo que a gente vê de longe nas câmeras, muito impactante, muito lindo. E o que me impressionou bastante também foi o Memorial das Crianças, né? Mais de um milhão e meio de crianças mortas, que eles fizeram esse memorial lindo. Eu convido todo mundo para, quando vier para Israel, para vir conhecer esse lugar, esse memorial do povo judeu que sofreu no Holocausto, né? E por isso que eu digo para vocês, procure Joel Samadalena e viaje conosco. Obrigado. Para você ver que a gente procura sempre, meus amigos, procurar mensagens que as pessoas falam, mas quando se trata aqui do Museu do Holocausto, a gente não quer falar muito, porque faltam palavras para podermos descrever e dizer o quanto houve um sofrimento de uma nação, de um povo, só por ser judeu. Te deixo um abraço e continue nos acompanhando. E aquele convite, realize a maior viagem da sua vida. Viaje conosco!